Melhora o viço, diminui olheiras e bolsas, clareia manchas escuras, promove hidratação, diminui cravos e espinhas, controla a oleosidade, reduz o tamanho dos poros. Estou falando da niacinamida ou vitamina B3. Olá, minha amiga! Seja bem-vinda a esse vídeo. Eu sou a Daniela Godoy e nesse canal tem dicas bem legais toda semana para pessoas que gostam de se cuidar. Então, aproveitando, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita e toca o sininho para ser avisada de novos vídeos. Como age a niacinamida ou vitamina B3? A ação da niacinamida é de estimular a cinte de ceramidas e ácidos graxos na pele e também da queratina e da filagrina. A filagrina é a principal proteína necessária para a formação da camada da pele, que ajuda a reter água, promovendo a hidratação da pele. Assim, fortalecem a barreira cutânea, evitando seu ressecamento e vermelhidão, por exemplo. A niacinamida possui uma função muito importante, que é a hidratação, por aumentar a cinte de ceramidas naturais da pele. Um outro ponto interessante é que ela não se degrada na ação solar e nem no calor, além de não deixar a pele sensível, principalmente nas concentrações disponíveis no mercado, podendo ser usada até nas maiores concentrações, que a pele não fique irritada. Ela pode ser combinada com outros ingredientes, como retinol, ácido hialurônico, peptídeos e antioxidantes em geral. Ela comprovadamente melhora a textura da pele, estimulando a renovação celular. Então agora vamos para os 10 benefícios da niacinamida. Primeiro, regula a produção de sebo. Para quem tem a pele oleosa, ela pode ser um bom aliado, pois ela melhora a textura da pele e auxilia na regulação da secreção sebácea, diminuindo a produção de sebo e reduzindo os poros ou evitando que eles aumentem de tamanho. Número 2, reduz a pigmentação. As manchas podem surgir na pele por diversos fatores. A niacinamida ajuda a prevenir e atenuar as manchas causadas por hiperpigmentação, impedindo que a melanina se espalhe. Número 3, retardo ao envelhecimento. Com o passar dos anos, perdemos o colágeno, a pele fica mais flácida. E a niacinamida, para a pele, além de aumentar a produção, previne a perda de colágeno. Ou seja, menos rugas, menos flacidez e linhas de expressão. Número 4, melhora a elasticidade da pele. Através do estímulo de produção de colágeno e da manutenção das fibras de sustentação da pele, a niacinamida ajuda a manter e melhorar a elasticidade da pele, mantendo a pele mais firme, viçosa e jovem por muito mais tempo. Número 5, combate os radicais livres. A luz azul está presente tanto nos ambientes com claridade natural ou artificial, como em aparelhos eletrônicos. E são extremamente prejudiciais à nossa pele, pois penetram profundamente e produzindo os radicais livres. A niacinamida é uma ótima aliada, pois aumenta a capacidade antioxidante da pele e protege contra os efeitos dos radicais livres produzidos pela luz azul, pois ela previne os danos causados pela radiação UV e o estresse oxidativo. Aumentando a capacidade antioxidante da pele. Número 6, auxilia na diminuição da sensibilidade. Se você é do time das peles sensíveis e intolerantes, é possível que a barreira da sua pele esteja comprometida. A niacinamida pode ajudar a reduzir a perda de água, resultando em uma barreira mais grossa e forte. Até as pessoas com rosácea podem se beneficiar desse caso. Número 7, melhora o colágeno da pele. A niacinamida também estimula a síntese de colágeno da pele, aumentando a sua quantidade. Com o passar dos anos, perdemos o colágeno e a pele se torna cada vez mais flácida. A niacinamida para a pele, além de aumentar a produção de colágeno, ela previne a perda. Ou seja, menos rugas, menos flacidez e linhas de expressão. Conquistando uma pele muito mais firme e iluminada. Número 8, elasticidade da pele. Através do estímulo de produção de colágeno e a manutenção das fibras e sustentação da pele, a niacinamida pode ajudar a manter e melhorar a elasticidade da pele, mantendo a pele mais firme, viçosa, jovem e por muito mais tempo. Número 9, melhora a acne. A niacinamida tem ação anti-inflamatória na pele, além de melhorar a sua textura e regular a produção de sebo. Número 10, pode ser usada em todos os tipos de pele. E você pode usar em qualquer horário do dia. A niacinamida não reage negativamente à maioria das outras composições de cosméticos. Então você pode associar na sua rotina de skincare, que irá até potencializar os efeitos deles. Bom, o produto que eu estou usando é esse daqui, que é da Principia. Ele tem uma concentração de 10% de niacinamida. A gente encontra ele no site da Principia ou em vendas pela internet. O custo dele, ele é bem acessível, custa R$54,00. E eles não cobram frete. É um produto que é nacional, de custo bem acessível, comparado a outros produtos. Deixa eu só mostrar pra você como que é a textura dele. É uma textura um cero. E você passa ele na pele e a hidratação dele é maravilhosa. A sensação que deixa na pele é muito de hidratação. A pele fica muito gostosa, muito hidratada. Bom, as dicas que eu tinha pra te dar são essas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo se você já conhecia ou já ouviu falar da niacinamida. E aproveita que está aqui e já assiste outro vídeo, que eu vou deixar um link aqui pra você. Muito obrigada pelo seu tempo. E te vejo no próximo vídeo. Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.